De volta! Mais um campeão de audiência Agora é um clássico Da língua portuguesa Brasil e Portugal E tem a Espanha também Junto com Portugal Jordi Alba cruzou Jordi Alba do Barcelona cruzou Pega o goleiro Fernando Praz Vamos seleção Magno Alves cortou Não pode deixar ele vir Vai Brasil André Silva Figo Fernando Praz Olha aí, lá vai o Brasil Everton Ribeiro Não, foi não, foi não Não, não, foi não Não, não, não foi O básico era tocar pra trás Parou Mudança 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 na seleção brasileira Vamos ver o que vai acontecer Vamos Brasil Everton Ribeiro É a chance Magno Alves Da cara do gol Ele perde Ele conseguiu mandar pra fora Mas ele vem certo Tem que mandar Uma pancada mesmo Mas aí A bola sai Atira de meta Washington Magno Alves Vamos ver o que vai acontecer aí Jordi Alba Bola sai Éder Marcelo Bateu sim Bateu não Bateu Certeza? Eu vi Eu vi Marcelo Bola Esse time Portugal Espanha é perigoso Eles conseguiram vencer a Argentina Um jogão É muito ruim Marcelo Éder Magno Alves Vamos ver quem vem aí Éder Não foi bem Magno Alves Magno Alves Perdeu a bola Olha o perigo Segura Fernando Pras Vai Brasil Vai Bertão Ribeiro Éder Vai Brasil Tem um ajudão dentro da área Éder não foi bem Marcelo Vigou pra trás Na trave Gol É dele Jordi Alba Aproveitou Vacilo da defesa brasileira O Brasil Vai ter que correr atrás Do Preju 1x0 Pro combinado Portugal Espanha Tá difícil pro Brasil Hein Não foi bem Éder Opa Vamos lá Oi Palermo Matias Almeida Sensini O técnico do River O técnico do River O jogador E o gol Gol Atrapalharam tua narração 2x0 Só quem fez o gol Alguém fez Alguém viu Alguém fez O Nacho Nacho Vez 2x0 Técnico do River Técnico do River Jogou no River também Foi jogador do River Nos anos 90 Foi campeão mundial Pelo River Em 96 Como jogador Tá ruim não Tá ruim não Eu achei que ele ia me chamar de Peter Crouch Palermo também era foda Não pô Sou mais palermo do que Peter Crouch Jogava muito no Boca Perdeu o pênalti Eu não Não bati não Quando a gente ouviu Quando a gente ouviu o nome dele A gente nem deixou ele bater Tomar no cu rapaz Éder Parou Depois eu vou passar no grupo A história de todos os jogadores Que tem uma página no Wikipedia Aí todo mundo Quem não conhece A gente vai Atualizar no Wikipedia Esse daí é o João Mário de Portugal Nacho Da Espanha Ele fez o segundo gol Vai Brasil Vai Brasil Vai Magno Alves Desencanta Magno Alves A torcida quer ver o gol do Magno Alves Mas tá de vício Vai Marcelo Vai Marcelo Perdeu pra Eusébio Eusébio entrou no lugar de Figo Toma aí Toma aí Toma nenhuma Porra, esse moleque é liso aí irmão, vai tomar no cu Que coisa Everton Ribeiro Eder Nossa O time brasileiro não se acerta Eusébio, vai Eusébio Eusébio Por um gol, tiro de meta 2 a 0 Para o time europeu André Silva, ganhou do Washington Eder Vai Eder Aparece rapaziada, vai focar porra Vem se mexer 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 Aí irmão, tu pode jogar um cintra-banche lá? Quer ganhar 3? Não Qual foi o som? 3 Não tô, eu tô Qual que cê tá, banche? Olha aí Eusébio Ô Eusébio Número Aí o Nat O Michel errou a bola Marcelo Magno Alves Everton Ribeiro Quase hein, quase o Brasil chega 2 a 0 2 a 0 pro vermelho Portugal, Península Ibérica Península Ibérica Portugal, Espanha Time da Península Ibérica 2 a 0 Meu Deus do céu O efeito Filipão 7 a 1 tá tomando conta do Brasil Tchau Depois do 7 a 1 Tá difícil pra o Brasil ganhar jogo, bicho Éder É pra bater pro gol Não bateu Olha o vale aí Tá, e o Marcelo? Lateral Não foi bem Eu achei que tu foi só resbalar, tá ligado? Pô, deixa eu ficar aqui na sobra Que aí eu enrolo pra ele Olha a cabeçada pegou Porra O Jairo pegou 2 a 0 Pro time da Península Ibérica O time brasileiro não tá acertando o pé Tu que passou aqui uma hora Que eu dei de letra aqui Porra Eu falei, passou Tu pediu, eu falei, passou Tchau Eu falei, cara, não acredito Acertei a porra da letra O moleque não foi Quando ele parou na tua frente Não vai dar pra ele dar um passo Marcelo Éder Washington, coração valente Vai, Brasil Vai, Brasil Meu Deus, tá difícil pro Brasil Everton Ribeiro chutou e o goleiro pegou Marcelo jogou pra escanteio Sem pra nem a gente arrumar umas coisas Vem cá, tudo Pô, eu tô muito tempo sem jogar Eu soubeu mais Eu soubeu mais Não, o Willian que jogou no Palmeiras Jogou no Cruzeiro O do Chelsea Tá de férias Goleiro Jairão E pelado de velho aí, rapaz Pelado de velho É a última vez que eu cheguei em bola Eusébio Não pode deixar ele vir Fernando Pras pegou Tem que fechar ou não deixar o cara chutar, meu amigo Brasil não pode dar mole Tiro de meta pra seleção brasileira Tem, ó, o Marcelo Tá ali na esquerda William, aí, éder Calma, calma, calma 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 Vai jogar quando a gente ganha mais A gente tem três, a gente ganha mais A gente ganhou duas A gente ganhou três, né? Vocês ganharam duas, eles, eles se venham Olha o gol! Eles ganharam de vocês e estão ganhando do Brasil Aí tá duas vitórias pra cada time Só o Brasil que não venceu ainda A gente ganhou duas mesmo só? Isso, duas Vocês ganharam um dos pênaltis E ganharam... Oi? É... A gente ganha a segunda, vai ver quem ganha mais Olha aí É, mas tem... Já deu quinze já? Vai? É, então tá confirmando a vitória deles Aí tá empate vocês e o time vermelho Na Península Ibérica Olha o Eusébio Acaba onze Acaba onze Acaba onze horas Onze da noite Aí com a onze da noite toca o famoso gol O Brasil tá sendo derrotado de novo em nenhum gol, hein? Gol nunca é saído pelo Brasil Saiu acaba, hein? Deu quinze, hein? Acabou Aí o Jairo Só segura Dois para... O combinado Portugal e Espanha Zero pro Brasil Vamos pro break e voltamos já Tchau Tchau